Começa agora mais uma transmissão ao vivo no canal do STJ no YouTube. Então daremos agora início a mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental. O tema de hoje é o sono e apego seguro. Eu convido agora o Alessandro Garcia, que é assessor-chefe da Assessoria de Ética e Disciplina, para dar início ao evento. A Assessoria de Ética e Disciplina é justamente a arquivaria executiva do Programa Humaniza do STJ, que é o responsável por esse ciclo. Com a palavra, Alessandro. Obrigado, Matheus. Boa tarde, então, a todas e a todos. Vários rostos conhecidos que têm acompanhado já muitas vezes essas edições do Círculo de Acolhimento Parental. Tem assistência internacional, inclusive, da Juliana, que estou vendo aqui, nos acompanhando diretamente do Reino Unido. E outros colegas que, eventualmente, estão vindo hoje, pela primeira vez, participar desse evento fantástico que tem sido promovido aqui no Tribunal. Inicialmente, lá com a coordenação da Juliana, agora com a Juliana. A gente agradece muito, em nome de vocês, a todo o esforço que essa equipe faz para poder entregar esses assuntos, essas questões tão importantes aqui e fomentar esse debate tão produtivo, que tem afetado tão positivamente as famílias aqui do Tribunal. Isso é tarefa que se insere dentro do contexto das atividades do Humaniza, que é o nosso programa de gestão institucional de direitos humanos. Então, falo em nome da doutora Sandra Silvestre, a juíza auxiliar da presidência, que é a nossa coordenadora do programa, que, infelizmente, por questões de saúde, não pode estar aqui conosco hoje, mas, em nome dela, então, eu faço esse agradecimento à equipe que atua, então, nessa gestão do Pacto da Primeira Infância no que diz respeito às nossas atividades aqui do Tribunal. Agradecer à Lívia, à nossa palestrante de hoje, pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui para compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências. Desejar, então, a todas e a todos um ótimo evento. Doutora Juliana, muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos à nova edição do Círculo de Acolhimento Parental. Eu sou Juliana Felizola, sou pediátrica aqui da Secretaria de Serviço Integral de Saúde, do STJ, sou educadora parental, certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association e em atuação consciente, com ênfase em efeito seguro, pela Escola da Educação Positiva. Sou mãe da Sara, de seis anos, que é a minha grande professora de vida. A partir do mês passado, o nosso projeto do Círculo de Acolhimento Parental iniciou uma nova etapa e, até o final desse ano, nós traremos todos os meses algum palestrante diferente que tenha algum conhecimento específico sobre o assunto que será abordado e, assim, a gente vai conseguir enriquecer ainda mais o nosso projeto, que consiste em trazer o conhecimento científico acerca do desenvolvimento infantil e de práticas respeitosas, conscientes, não violentas de parentalidade, para os servidores, colaboradores, cônjuges do tribunal. Essa iniciativa está alinhada ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. A nossa convidada da palestra de hoje é uma pessoa mais que especial. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que sem ela, esse projeto não existiria, porque foi com ela que eu aprendi grande parte dos temas que a gente vem apresentando aqui nos Círculos de Acolhimento. Através da certificação que eu fiz e eu e outros servidores aqui do tribunal fizemos em atuação consciente. A Lívia Traeiro é co-criadora da Escola da Educação Positiva, é a maior escola da América Latina na formação de educadores parentais. Ela é a primeira e única brasileira formada como trainer pela API, que é Attachment Parent International, ela é idealizadora da empresa 8 Horas, que oferece cursos de consultoria de sono com ênfase em apego seguro. Ela é pós-graduanda em neurociências e educação, é facilitadora em parentalidade consciente pela Life Training, especialista emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, pós-graduada em parentalidade positiva, certificada em medicina do sono pela USP e está no momento realizando certificação no curso Sleep Neurobiology Medicine and Society da Universidade de Michigan. Eu fiz questão de falar esse currículo da Lívia e não falei tudo, falei só algumas certificações dela, porque, para vocês terem uma ideia do vasto conhecimento que ela tem sobre o sono, em especial o sono infantil, e para vocês entenderem que tudo que ela vai trazer para a gente aqui nesse círculo tem base científica. Então, Lívia, muito obrigada por ter aceito o convite, te passo a palavra e a Lívia vai falar sobre sono e apego seguro. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês o que a gente já hoje já entende por missão, como missão, entendo que Juliana também está nesse mesmo contexto, Juliana, como a gente já tem esse olhar amplo para a infância como uma missão. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o sono infantil. E a gente pode dizer que o sono infantil, infelizmente, pode ser a porta de entrada para muita violência dentro das nossas casas, né? A porta de entrada para a violência, para a negligência, a porta de entrada para o trauma infantil, que nada mais é que eu ter necessidades, ser completamente vulnerável e elas não serem atendidas. E como o meu cérebro lida com isso? Se eu tenho um desenvolvimento neurocortical competente para lidar com esta frustração. Então, quero que vocês abram mesmo o coração para ouvir, a razão também para ouvir, que ela vai estar competindo conosco aqui muitas vezes. Também abrindo espaço para a gente tomar cuidado, abrindo espaço para dizer que muitas vezes a gente, em função da nossa sociedade muito católica, romana, juda, cristã, como a gente tem muita culpa, então a gente acaba escutando. E a culpa e o medo de errar ou de se perceber agindo de uma forma diferente, do que agora eu estou compreendendo, como a gente... O primeiro movimento nosso é refutar e não receber. E só para explicar para vocês o porquê disso, porque quando a gente errava na infância, a gente apanhava, a gente era colocado de castigo, a gente era humilhado, a gente, enfim, e vivenciava diversas formas de corrigir, ou de recalque das nossas emoções, das nossas sensações. Então, a gente acaba carregando isso até hoje, perante assuntos tão potentes, acaba que a gente se perde aí, considerando essa realidade, sem perceber que é isso, mas já estou traduzindo para vocês qual que é esse sentir aí. Então, vamos começar aqui com o nosso contexto. Primeiro, gente, quando a gente fala em maternidade, em parentalidade, aqui é parentalidade, somos pais e a maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos, então essa relação parental, ela precisa ser olhada com muito cuidado e com muito respeito, assim como a gente em qualquer outro relacionamento. A gente tem ali condutas, às vezes até, digamos, invisíveis, mas como eu me relaciono dentro do trabalho, como eu me relaciono com o meu parceiro ou minha parceira, como eu me relaciono na escola dos meus filhos, como eu me relaciono com os meus familiares, enfim. Então, a gente tem essas condutas aí e quando a gente chega na relação com os nossos filhos, a gente acredita que vai vir aqui uma inspiração, uma intuição, que o que meus pais fizeram, né, eu vou seguir, não ninguém tem que estudar para ir, assim, isso, hoje, com a ciência não suportando, sabemos que foi uma lei de engano. Por quê? Porque hoje a gente não está mais sendo conduzido com, ah, eu sobrevivi, está tudo bem, minha vida está ótima, né, você verdadeiramente está bem, né, quantos brasileiros, vamos falar só do nosso país aqui, né, tomam medicação, né, quantos brasileiros, né, com o grau de violência nas escolas, né, na adolescência, então, como a gente vê o comportamento do adolescente, como a gente vê os crimes que ainda acontecem no nosso país e hoje a gente já sabe que isso tudo vem da relação dentro de casa, ou não, né, para os vulneráveis a gente já tem uma clareza, né, se aquela criança, né, nos primeiros anos de vida já vivenciou negligência, né, enfim, foi parar num abrigo, foi abandonada, a gente já tem clareza de que essa criança será um problema para a sociedade, ou que ela, né, não vai ter, poucos vão ter condições, né, de se organizarem, né, para estarem conosco, por que a gente acredita que, então, que tem esse grande número, né, de violência, esses números que a gente tem de violência, de homicídios, de feminicídio, de, enfim, suicídios, né, então a gente começar a se indagar, né, por que que não tá só vinculado a esse grupo, né, porque senão a gente conseguiria acompanhar e pronto, todas as sociedades estavam isentas de violência, de crimes, enfim, porque a gente pega aquele grupo lá, vulnerável, acompanha, né, do primeiro dia de, né, que tá ali até e, mas não é, é muito mais amplo. Então, a gente começar, né, olhar para a nossa parentalidade, né, abandonando a busca por idealismos, né, que são dos filhos, é, ótimos alunos, filhos obedientes, filhos é, que são as vasas, assim, às vezes que a gente não vai no automático, né, é, então idealizar mesmo que sejam os melhores, que conquistem aquilo que não conquistamos, enfim, então a gente constrói ali o idealismo para aquela criança, relativo às nossas necessidades, aos nossos desejos, ou até mesmo desejos que eram dos nossos pais, que a gente não pôde realizar e a gente tá aqui de novo, né, passando à frente, digamos, essa mala aí pesada. Abandonar a ideia de perfeição, né, então o que a gente vai compartilhar com vocês não vai ser como é a parentalidade perfeita, como é, como agir, né, né, Gil, quando a Fadocinho vocês vão fazer assado, a quando fizer isso, não, porque de novo a gente tá indo de novo para o não relacionar, para o não identificar com quem, quem é meu filho, quais são as suas necessidades, com essa criança eu preciso me conectar através do sentir, com essa criança aqui eu preciso me conectar não só no sentir, mas como eu trago ela para, acompanho ela, né, na onde ela quer experimentar, enfim, então tudo a gente vai começar a perceber que cada criança é única, cada, assim como somos, né, nós somos, enfim, então como eu, enquanto eu buscar no mundo externo respostas de como eu devo agir, quer dizer, já tem que isso não é o caminho também, porque o outro vai compartilhar da sua realidade, da sua história, né, enfim, e acaba que vai, a gente fica mais ainda no idealismo e na ideia de perfeição, que o outro sabe, que o outro é melhor, enfim. Abandonar construções racionais, né, então dessa, dessa, de verdadeiramente colocar, né, eu vivenciei violência, eu nem sei se é violência, eu apanhei, fiquei de castigo, mas nossa, mas eu era muito danado, não, mas eu era muito bagunceiro, não, mas eu era uma criança impossível, né, a gente reforça nos, salvando, né, nossos pais, que também viveram violência, que também precisaram salvar com os pais deles, enfim, né, então é transgeracional isso, né, a gente, agora com, com, ninguém tem, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha acesso à informação como temos hoje, e a ciência não estava como está hoje, né, no ponto em que está hoje, enfim, então a gente vai sair desse, desse racional de que eu não sofri, eu sobrevivi, é ótimo, meus filhos não estão sofrendo, tá todo mundo bem, enfim, pra, pra uma questão emocional, meus filhos estão bem, estão bem por quê? O que que te faz dizer que eles estão bem? Ah, eu chego lá em casa, minha criança, meu filho tá sorrindo, é, no fim de semana a gente faz isso, eu adoro, enfim, a gente começa a perceber que nem a nossa resposta nos conduz a entender exatamente o que que é outro estar bem, como é, enfim, então a gente vai falar sobre isso um pouquinho, construir expectativas reais, né, e precisa pra cada fase, então quando a gente vai falar do sono aqui, né, que é uma porta de abertura, porta de entrada, eu falei que o sono é a porta de entrada pra violência, mas a gente pode ir até além, assim, claro, a gente sabe que a primeira porta de entrada pra violência é o parto, né, que é materializado, depois a amamentação, que é onde também tem muito idealismo, muita perfeição, muitas construções racionais também, e o sono entra nesse mesmo enredo, mas eu posso dizer que o sono, como até, até então, aqui quando a criança começa a não dormir, a gente começa a ser afetado verdadeiramente, e às vezes a dinâmica da casa inteira, eu posso dizer que a gente é mais, a gente vai mais cegos à violência, porque passa a ser algo de vida ou morte praticamente, eu preciso dormir, eu preciso descansar, essa criança não dorme, e aí eu, às vezes eu sou aqui realmente, eu paro de enxergar a realidade e começo a, no desespero mesmo, e no sofrimento, a agir de forma ali impensada. Enfim, e a gente sair do controle, né, e abdicar do sentimento de culpa, que é o que a gente vai encontrar a todo momento, né, eu acredito que vocês vão acompanhar a Juliana aí, a Ju, as meninas, vocês vão a todo momento encontrar muito com a culpa, porque quanto mais a gente tem consciência, mais a gente consegue registrar as nossas violências. Então, a gente trocar a culpa por, que bom que agora eu enxergo, que bom que agora eu registro que isso é violência, e como agora eu posso caminhar, o que passou, passou, mas agora é a hora de eu construir uma nova relação, né, então, antes eu não sabia que isso era violento, agora sei, né, que a gente não tinha vocabulário pra isso, enfim, porque todo mundo fazia, e agora eu sei que registro e caminho. Então, vamos lá. Primeiro, gente, quando a gente fala, né, do sono, então a gente tem lá, acaba, esse bebê foi pra casa, a gente tá com, com, vou colocar uma situação assim, mas, porque do primeiro bebê, acredito que fica mais solto, óbvio, assim, então quero trazer uma realidade um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais difícil. Então, eu tô em casa com o meu primeiro bebê, chegou em casa, eu fiz como minha avó disse, como minha mãe disse, não toquei muito, não dei muito cola, não fiz isso, não fiz muito aquilo, enfim, me organizei ali como segui ali o figurino externo, meu pediatra aprendeu lá na congresso que não era pra tocar, que a criança ficava, né, que era pior, a criança precisava dormir bem, ela precisava ficar autônoma, enfim, então, um monte de contextos que acabam nos perturbando e nos entregando uma falsa verdade, e meu filho passou a dormir bem, e eu comecei a dormir bem também, porque ele tava dormindo, tava despertando, enfim, então, eu segui. E a gente começa a vivenciar já nessa, com esse primeiro filho, né, alguns desafios. Quando esse primeiro filho aceita, até a gente, porque muitas crianças não aceitam isso, a gente vai, acho que vocês vão aprender nas outras aulas, né, Ju, mas uma criança que tá muito íntegra ainda, que tem, digamos, pode dizer até de uma personalidade mesmo, ela ainda não aceita que interfiram tanto nas suas necessidades, que interfiram tanto naquilo que ela precisa, então essa criança, ela resiste mesmo aquilo que ela precisa, a gente chama isso de autoestima, essa é a autoestima, é o saber daquilo que eu preciso e estar até o fim, por aquilo que eu preciso, que é a criança como nasce, com essa clareza e busca, né, por suas necessidades, sabendo que isso sim é pra ela sobreviver, né, então se eu estivesse lá na caverna, eu estivesse com fome, ficasse lá muda, né, a minha mãe aqui do meu lado, me vivendo em bem-estar, então não aconteceu nada, mas eu começo a me movimentar, começo a me desorganizar, e essa minha mãe lá na caverna, tá próxima de mim, claro que ela jamais deixaria esse bebê longe, porque tem predadores, né, então ela estaria do lado desse bebê, eu aumentaria, enfim, então até com esse cuidador próximo, eu preciso me comunicar, e cada vez mais que essa comunicação acontece, mais esse cuidador me conhece, mais a gente vai se organizando, né, nessa simbiose inicial que tem nessa relação mãe-filho, cuidador principal e filho. E aí, quando a gente começa a, nesse contexto, primeiro, ter uma criança, e aí a gente tá falando na mulher das cavernas, né, como isso seria óbvio, ela dorme com o bebê, né, toda a tribo ao redor dessas crianças, às vezes as crianças todas juntas, andam, enfim, né, então aí a gente veio agora pra nossa realidade, onde há muito pouco tempo, vamos criar nossas famílias sozinhas, né, então às vezes é o parceiro, a parceira, né, aquele casal, e as crianças ou a criança, e como a gente se isola para cuidar de uma criança, sem entender que pra eu cuidar eu preciso também estar em bem-estar, também estar com as minhas necessidades atendidas pra que flua, né, pra que seja uma cadeia mesmo, e claro, como adulto que me atende as minhas necessidades, um adulto também, um par, né, então pode ser meu parceiro, minha parceira, pode ser meus pais, pode ser uma rede de apoio, pode ser uma, né, enfim, minha vila, um grupo de mulheres, então a gente tem essas possibilidades, né, de enquanto pares, a gente se retroalimentar, né, pra que a gente tenha energia para cuidar, mas a gente se isolou dessa tribo, dessas vilas, e nesse isolamento, a gente precisa, quando meu bebê chora e quando eu me vejo ali sem recursos, né, eu passo a me apoiar em quem? Então eu sozinha ali vou lidando com a criança e começo a disputar com ela os meus desejos e necessidades, né, então o bebê quer dormir, mas eu preciso, o bebê não quer dormir, mas eu preciso trabalhar, o bebê não desperta a noite toda, mas eu preciso acordar amanhã cedo, então a gente começa a ter uma disputa aqui por necessidade, de quem é que vai ter suas necessidades atendidas, e claro, sozinhos, isolados, a gente não vai ter um apoio para, não, você não precisa trabalhar amanhã, né, porque a nossa realidade não é essa, né, você pode ficar por conta desse bebê, não, eu te apoio financeiramente, eu te apoio emocionalmente pra que você esteja aqui, enfim, então a gente se afastou, tá nessa luta de necessidades junto com a criança, e quando chega o segundo filho, isso fica, ou o terceiro filho, eu quero só ampliar, isso fica muito mais escancarado, que aí vira guerra, né, porque eu posso, com esse primeiro bebê, eu conduzir, conduzir, afastar e controlá-lo, né, pra que eu consiga realizar aquilo que eu preciso e fazer com que essa criança se adapte às minhas necessidades, sem entender que é o contrário que é o natural, é um ser vulnerável e dependente, ter um cuidador que possa se adaptar a essas necessidades primárias aqui. Com o segundo filho, gente, a gente começa a ter o terceiro, a gente começa a ver que são crianças diferentes, com ritmos diferentes, necessidades diferentes, e aquele controle que eu queria, ele passa a ser imócuo, né, porque eu passo a agir com uma criança que aqui funciona, aqui não funciona, esse eu atendo, aquele eu não atendo, enfim, então, a gente vai violentando as crianças sem entender que todas as necessidades, toda a guerra aqui está sendo nossa. E esse também tem que ser o conceito de guerra, tá, gente? Enquanto a gente está preocupado com Ucrânia e Rússia, o quanto percebemos que a guerra inicia nesses contextos, está dentro das nossas casas, nessas lutas por desejos, que é o que está acontecendo lá, né, então o mais poderoso, ele passa por cima e atropela o mais fraco. Então, esse, essa dinâmica começa dentro das nossas casas, né? Então, eu estava preocupada, passo o dia inteiro no chat discutindo sobre guerra, sendo que minha casa é uma guerra pura e é o que alimenta como sociedade todos esses contextos, né? Então, enfim. Então, a gente começa a olhar a criança agora como um ser que precisa das nossas, da nossa companhia, do nosso contato, do nosso acompanhamento. E aí, quando a gente vem para essa busca, né, gente, nesse olhar novo, a gente vai sofrer uma pressão ainda da sociedade, tá? Porque, não, não quero que na minha casa eu comece a guerra dentro da minha casa, não, não desejo passar por cima das necessidades dessa criança e pôr a ela o meu ritmo, do meu jeito. Quero, sim, ter uma rede de apoio para me organizar, me apoiar emocionalmente, enfim, todas as questões e para que eu possa estar disponível, interessada nessa criança. Vamos pensar sempre nessas palavras, tá, gente? Esses vocabulários disponível, disponibilidade, interesse, porque é disso que se faz uma relação, qualquer relação. Então, esse vai ser um ponto que a gente vai ter sempre que se preocupar. Bom, então, quando a gente vem agora escutando uma palestra dessa, ou já vem buscando, de alguma forma, esse novo conhecimento, essas novas abordagens, né, que não são novas, quero dizer isso também, né, Gil? Quando a gente acredita que apego seguro, se é modismo, ah, porque agora está todo mundo falando, não. Isso é muito antigo, né? A gente pode falar que Bob, John Bob, lá em 1940, junto com o Harlow, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, como eles separadamente estavam estudando, né, essas relações. Um estava estudando as relações ali, uma espécie de macacos, macacos-rezos, o outro estava estudando as crianças no pós-guerra, enfim. E quando eles se juntaram, eles viram que estavam falando a mesma coisa, porque como é que aqueles macacos-rezos ali, eles dispensavam uma alimentação e buscavam um acolhimento, olha que interessante, né? E o Harlow percebendo que crianças cuidadas, e o Bob, lá na Inglaterra, percebendo que as crianças afastadas das mães, elas tinham comportamentos, né, estereotipados, de abandono, que crianças com as mães também tinham, enfim. Então, eles foram, sabe, tentando entender o que esses conceitos novos e essas novas percepções, como eles podiam olhar para isso de uma forma mais profunda, né? Então, foi aí que surgiu a teoria do apego, ou seja, o indivíduo, ele pode estar em contato com alguém, e o contato, ser cuidado, digamos, funcional, alimentação, higiene e tal, não constrói vínculo com esse indivíduo, né? Então, o macaquinho-rezos tinha lá uma mãe de arame com mamadeira, uma mãe de arame com cobertor, ele corria para o cobertor. Quando tinha algum problema na... escutavam algum ruído que ele não gostava, que ele assustava, ele corria para a mãe de cobertor, para a mãe de arame que tinha um cobertor. E, quando só deixavam a mãe de arame com a mamadeira e assustavam esse macaquinho, ele ficava perdido na gaiola, desesperado, não conseguindo se regular e se organizar. Então, o Raul descobrindo isso, né, e o Bob falando, poxa, você está falando do que eu estou falando, porque eu também vejo aqui mães com as crianças que têm comportamento de crianças que estão no abrigo, né? As crianças completamente desorganizadas, né? Enfim. Então, eles foram reunindo essas informações e, então, onde a gente chega? Onde a gente chega? A gente chega no contexto muito, muito, muito importante. Nós só somos saudáveis, organizados no conforto, né? Sentindo conforto naquele que nos cuida, não é naquela figura ali da mãe de arame, que o conforto era um cobertor, era o calor, era, né, o contato, né, suave e acolhedor, né? Então, eles começaram a verificar como que a criança comportava, quando a mãe saía, quando a mãe saía, se despedia, quando a mãe não respondia à comunicação da criança, de alegria, ou de... Então, eles começaram a observar isso tudo e falar, é, o ser humano, ele precisa se vincular, né, o ser humano, e os macacos rezam também, precisam de vínculo para estarem seguros e estarem plenos no futuro, na sociedade. E daí, gente, o John Bobo, ele teve muita, muita, digamos, revolta da sociedade de psiquiatria, né, na época, porque ele, enquanto a psiquiatria, desculpa, a psicanálise, né, ele era psicanalista também, ele era médico, né, e aí, quando os psicanalistas começaram a entrar em embate, né, porque a psicanálise é muito fundada em Freud, fundamentada em Freud, que é o que sustenta hoje a sociedade de pediatria, né, Ju, em relação a contextos sexuais numa cama compartilhada, contextos sexuais em relação a uma aumentação prolongada, isso tudo é freudiano, tinha, sim, bases, estudos, relacionando esses, digamos, esses distúrbios, que o John Bobo desconstruiu quando? Quando ele falou, não, uma criança abusada, não tendo vínculo, essa criança que não tem vínculo, qual que é a probabilidade dela ser abusada sexualmente, ela sendo abusada sexualmente, o quanto ela, enfim, então ele começou a, né, descortinar verdadeiramente o que aquilo, o que fazia sentido ou o que não, como Freud diz que nossa primeira relação de amor é o amor interesseiro, a teoria do amor interesseiro, onde a gente se apaixona pelo cuidador através da alimentação, não é o que os nossos experimentos demonstram, porque esse macaquinho, ele abandona a amamentação imediatamente, se ele tiver a escolha, ele busca pelo conforto, enfim, então eles foram nesses, a partir desses estudos, então em 1940, eles foram desenvolvendo, digamos, eles foram teorizando aquilo que cientificamente eles estavam estudando, tá, então a teoria do apego, ela não é filosofia, ela é baseada desde o princípio em ciência. Enfim, então quando a gente chega nessa sociedade que está muito freudiana e muito preocupada com essa luta por desejos, eles vão falar assim, mas se você dormir com o seu filho, ele vai ficar mal acostumado, se você deixar no colo, ele vai ficar mal acostumado, então alimentando essa guerra por desejos, e qual que é a pressão que a gente sente, então, e para esse afastamento de mãe e filho, né, que já começa no sono. Outra pergunta que também faz com que a gente violente, então essa primeira nos violenta muito, ele vai ficar mal acostumado, você não vai ter tempo para trabalhar, você não vai ter que dormir bem, enfim, porque a criança ela vai precisar de você como se fosse uma necessidade vazia da criança, sabe, gente, como se fosse, até esqueci, uma criança mimada, nem sei falar, até me fugiu a palavra, mas como a gente, a sociedade, né, esse patriarcado, autoritarismo, esse alimento à guerra, como ele vai fazendo com que essa criança esteja errada, que a gente entenda que a criança está errada, para que a gente não alimente esse ciclo, né, e ao contrário, o que John Bobbi viu, o Harlow vira, quanto mais a gente responde a essas necessidades básicas de proteção, de previsibilidade, de diversão, de segurança, quanto mais a gente promove isso, mais essa criança se torna autônoma e organizada, física e emocionalmente. Quando promovem para a gente esse afastamento com esses argumentos, né, o quanto que a gente está alimentando, então, a guerra e essa luta por desejos. O outro fator que nos fazem violentar a criança em relação ao sono, é a frase que vem às vezes dos profissionais ficando daqui da criança, ele já dorme a noite toda? Então, eu chego no meu pediatra, meu bebê tem dois meses de vida, três meses de vida e já é perguntado para mim se ele dorme a noite toda, me traz a sensação de que eu estou errada, então, se eu estou ali acolhendo e quanto mais eu acolho, disponibilizo meu corpo, meu contato, mais a criança pode ser criança, tá, gente? A gente acha que quando a gente oferece, menos a criança quer, pelo contrário, quanto mais a gente oferece, mais a criança se sente, digamos, livre para solicitar aquilo que ela precisa, que é, a necessidade é total contato, 24 horas de contato, 24 horas de troca, 24 horas, que está longe de ser o que a gente entrega, né, mas essa é a necessidade da nossa essência humana ali, enfim. E aí, quando esse pediatra, esse profissional da saúde pergunta, né, se ele já dorme a noite toda, me traz a sensação de que eu preciso, de uma vez por todas, fazer com que essa criança durma mais, então, eu volto para aquelas, para aquelas frases do tio, do vô, do não sei quem, da mãe, se ele vai ficar mais mal acostumado, e eu promovendo todo esse contato, esse carinho, e essa segurança, estou piorando a minha criança, enfim. Então, vamos lá, qual que é a criação com apego, então? São práticas de parentalidade que promovem conexão e saúde emocional na relação entre pais e filhos. Então, o Attachment Power to International, que é a instituição mundial, internacional, que compartilha no mundo essas filosofias, onde tenta acessar cada vez mais pessoas no mundo, compartilhando todas as doenças psiquiátricas que provém dessas adversidades vividas na infância, o quanto que a sociedade ela se prejudica, quando todo mundo ainda evoca por afastamento e por fortalecer o patriarcado e o poder do maior sobre o menor, enfim. Bom, o Attachment Power da internet quer dizer, se com esses contextos, com essa relação respeitosa, eu promovo saúde emocional, o quanto a sociedade se beneficia com esses indivíduos, né? Então, o quanto podemos, a partir de uma filosofia baseada em ciência, trazer para toda uma sociedade, digamos assim, seime mesmo, o quanto que o governo para de gastar menos com saúde, o quanto o governo ele consegue, se a gente promovesse lá políticas públicas, para que essa mãe esteja em contato, que ela não preocupa em sustentar financeiramente aquela casa, para que ela não promove esse afastamento, vai ser muito mais caro para a sociedade ter essa mãe afastada e essa criança e o fruto dessa criança cuidada por outros cuidadores numa creche, numa escolinha, enfim, o quanto que a sociedade paga caro por isso depois, né? Enfim, então, essa é toda a estrutura do API, que é essa instituição internacional. E aí, gente, quando a gente começa a falar assim, tá, então você está dizendo que a gente teve alguns estudiosos que viram que esse afastamento de mãe e filha é prejudicial, que a criança, que aquele macaquinho reza, sua preferiu, ao invés do alimento, preferiu o contato, o porto, enfim, né? Mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado? Porque, na verdade, meu filho está dormindo super bem, dormiu afastado de mim, mas também, a gente começa a se trazer, né? A se conduzir para não sensação de culpa, tá, gente? Que esse é o primeiro ciclo interno que vem, não, mas meu filho não precisou de mim, não, mas meu filho dormiu sozinho, sozinho mesmo, não foi uma coisa que eu tentei, enfim, quando a gente começa a tentar suportar, né? Nos suportar para não acessar outros conhecimentos, enfim, e ter que se indagar internamente, eu posso perguntar para vocês, né? Se você fosse um bebê, onde você preferiria dormir à noite? No seu quarto, né? Ou no quarto com seus pais, né? Então, a gente fazia indagações simples, independente do que o outro achou, do que eu achava, do que meu filho fez, onde eu preferiria dormir? Porque eu, bebê, eu preferia estar no quarto sozinho, e melhor, mais ainda, gente, em que contexto uma sociedade começou a acreditar que essa é uma realidade, porque essa é uma realidade, primeiro, privilegiada, porque qual porcentagem da população brasileira tem uma casa com um layout onde possa ter um quarto separado para a criança? Se a gente for pensar, nossos avós já não tinham esse quarto separado para a criança, nossos avós, nossos pais dormiam naquele quarto, todos os irmãos num quarto, enfim, ninguém dormia num quarto isolado, ninguém estava numa situação ali, né, que vivenciava isso, então é a primeira geração que está com esse contexto. Outro ponto que é interessante de pensar, que é a Françoise Doutor Traz, né, que depois, Doutor Traz, é que depois que houve a calefação nos quartos, né, num ambiente, é que houve a primeira possibilidade de afastamento da criança da sua mãe, então para a gente ver o quanto que isso é, digamos assim, é tão novo, é uma novidade mesmo para a nossa sociedade em tão pouco tempo que tornou-se para essa uma lei, então é como se a gente estivesse andando no caminho novo, inovação, eu durmo com meu filho, estou com uma novidade saindo do forno, gente, isso sempre aconteceu, as mães sempre estavam em contato com esse bebê, primeiro que não tinha nem como afastar em função da temperatura, não tinha como afastar em função da condição mesmo, da casa, e nós, e outra, a sociedade toda, né, com essa casa de um único ambiente, enfim, sempre almejando, né, a vida nos castelos, que sim, era uma vida onde existiam vários quartos, onde havia essa separação, onde havia esse isolamento, então é como se a gente não sabe, nem porque a gente chegou aqui, mas a gente chegou aqui nesse lugar de buscar ter o nosso próprio castelo, então a gente construiu os nossos castelos com esses quartos separados, que teve essa condição, né, e separou a criança, então faz muito pouco tempo que isso acontece, então para a gente também não achar que a gente, ah, agora estão falando que tem que dormir com criança, não, isso sempre aconteceu, o que a gente está reforçando é, por que paramos de dormir com a criança e por que a partir dessa separação acreditamos que não era necessário, que a criança não sentia falta, que isso não prejudicaria seu desenvolvimento, que isso não implicaria em nenhuma outra condição, então isso já faz a gente repensar que realmente não faz muito sentido. E se eu fosse um bebê, gente, eu gostaria que me deixassem chorando, né, ou eu poderia, poderia ser um desafio só para mim, estando só, seria para mim desafiador estar só? E a gente fica, né, que também é uma coisa que fazem muito com o sono, de afastar a criança, de permitir que essa criança se autorregule, né, a gente tem aquela criança que é exatamente o que a gente encontra nos estudos de Harlow Bob, em todos os estudos de crianças com autismo, de crianças afetadas aí psiquicamente por causa de um afastamento abrupto com as mães, o comportamento estereotipado é verdadeiramente um, uma das, dos estereotipos é o movimento, né, da própria criança para se acalentar, né, ela, ela ali promovendo o próprio colo e o próprio embalar, né, para, para que ela consiga, né, se organizar, né, internamente, esse autoconsolo que a gente vê muitos profissionais falando que a criança se autorregula, que a criança aprende a adormecer sozinha, então, já é um movimento de abandono, já classificado como uma das características estereotipadas de uma, digamos, até de um diagnóstico autista, né, Então, para a gente começar a entender que todos, todas, o atraso de fala, olha só, a gente vai trazer alguns contextos e a gente fica, ah, mas meu filho tem atraso porque, só vamos pensar nos contextos que uma criança, né, abandonada traz movimentos, né, movimentos repetitivos, uma mão fechada, pouco interesse pelo outro, pouco interesse por troca de olhar, pouco interesse pelo mundo externo, muita agressividade, movimentos, né, então, né, fechada, tudo que traduz é como eu me protejo desse mundo que não me vê e eu, então, paro de ver o mundo, né, e como a gente pode perceber que ações nossas, o disco, né, por muito desconhecimento vão promover nos nossos filhos também algumas reações, né, então, esse de autoconsofo da criança que dorme sozinha, da criança que nem chora mais, tem mais pais que falam assim, a gente que atende famílias, mas meu filho nem chora, né, como a criança, ela já sabe que aquele mundo externo não vai atender e como ela já muda o comportamento dela para, né, não sofrer, então, para a gente começar a se perceber nesse lugar de promotor de comportamentos que não são esperados para a idade, né, que seria quando é que uma criança se autoconsola, se auto-organiza, com 10, 12 anos, quando ela já tem muito repertório, quando ela já vivenciou várias frustrações e um adulto organizando, esse adulto organizando esse cérebro dela com o colo, com o cuidado, com o consolo, com o corpo, enfim, quanto mais esse cérebro aprende a fazer esse caminho para se regular, eu consigo, num momento isolado, sem meus pais, repetir, replicar aquilo que foi feito comigo. Mas o que a gente faz com os nossos filhos no momento de desorganização emocional, de birra, que a gente chama, a gente põe bem entre aspas, vocês vão chegar nisso tudo, né, porque são comunicações mesmo da criança, né, e também natural, né, onde eu explodo emocionalmente, né, então eu tive, eu esperei minha mãe de manhã, minha mãe foi trabalhar, aí na hora do almoço fui obrigada a comer, aí na hora de tarde alguém me força a fazer uma soneca, de noite eu tenho que comer aqui de jantar, então chega um momento que eu estou completamente desorganizada emocionalmente, aí chega minha mãe em casa, quer me fazer dormir, e eu começo a chorar, enfim, e aí começa a receber repressões, enfim, como o adulto ao invés de acolher, ele mais recalca aquelas emoções, e eu nunca aprendo a regulá-las, porque toda vez que eu tenho uma explosão emocional, alguém me ensina que eu não posso tê-la, então estamos hoje adultos, eu com 43 anos tenho explosão emocional, ou seja, o que era um comportamento, esse sim é um comportamento completamente infantil, replicado há 43 anos, por quê? Porque lá atrás o meu cérebro nunca foi organizado, nunca aprendeu a se regular, aprendeu a se calar, a se calar, e calar não é regulação, a gente tem ali, se a gente for pensar como estudiosos de neurociências, a gente tem ali uma ação, o nosso neurônio nunca faz aquela conexão, eu tive o estímulo, minha mãe vai sair, eu fico triste, eu tenho aquele potencial de ação, e aí aquela reação, vou chorar, e sou recalcado, eu fico com aquele hormônio em pico, e não vem um adulto que organiza esse hormônio, o cortisol, porque eu fico, choro, porque a mãe está saindo, ninguém organiza, como é que esse meu cortisol volta ao normal, que é com alguém, com calma, com carinho, com organização emocional, vem para ensinar meu cortisol, que está tudo bem, eu sinto raiva, mas agora eu posso me organizar, como ninguém ensina para o meu cortisol como ele abaixa, eu entro em trauma, o trauma é, literalmente, a gente entrar no estado, no nível hormonal, onde não tem regulação externa, e aí meu cérebro entende que todo e qualquer pico já é, eu preciso de uma reação grande, então, por isso que a gente tem comportamentos desproporcionais, se toda vez que eu tive lá uma crise de choro na infância, e ela nunca foi recalcada, organizada e só recalcada, eu fiquei naquele nível de estresse, eu fiquei no nível de estresse e nunca aprendi a baixá-lo, qualquer situação me traz respostas desproporcionais, é porque meu cérebro só sabe fazer aquele movimento, quando eu fico nervosa, eu tenho que ficar, é muito nervosa, quando eu fico nervosa, eu tenho que ficar, é muito nervosa, porque foram essas as conexões que meu cérebro construiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu, porque quando vem um adulto com violência e grosseria, ou até mesmo desprezo, vou ignorar, vou fazer que eu não estou vendo, faz com que eu não aprenda a me regular e entre nesse estado, então eu preciso de alguém para vir e baixar esse cortisol, e a partir desse cortisol baixo, e essa repetição, meu cérebro, assim como faz essas conexões automáticas violentas, faz conexões, que serão automaticamente organizadas, então eu vi um estresse, e falo, gente, calma, entendi, é super grave isso, mas calma, Juliana vem cá, e eu tenho um cérebro que está preparado, sim, para se proteger, para proteger o outro, a Nadine, gente, Buck Harris, que é uma médica americana, que tem um livro muito, muito bonito, e forte também, é chamado Mal Profundo, ela traz para a gente, assim, que o nosso cérebro, nosso cérebro límbico, que é de ataque, e de fuga, que até queira que você saia no QU, paralisar, não é o automático do nosso cérebro, isso é como ele aprendeu, depois de fugir, e não conseguir fugir, e atacar, e não conseguir ganhar, ele se paralisa, ele fala, ser incompetente, não fazer nada, então até a paralisação, já vem de um trauma, mas a Nadine diz, que a gente tem um cérebro límbico, para atacar e fugir, porque a gente pode estar na floresta um dia, e aí nosso cérebro vê um urso, e a gente entra em estresse, e eu vou fugir, eu vou atacar, só que o nosso cérebro não foi desenvolvido, para viver o urso o dia inteiro na floresta, o que a gente faria lá no passado, a gente acharia uma outra área para viver, a gente teria uma caverna, mais, sei lá, uma distância, que esse urso não chegaria, e a gente iria buscar com o nosso raciocínio, que é o que nos diferencia dos animais, um ambiente que seja mais habitável, não posso ficar correndo de urso o dia inteiro, todo dia, com as minhas crias, não dá, então, só que quando a gente vivencia a violência dentro de casa, o recalque e tal, é como se toda hora essa criança estivesse com esse urso, esse urso, esse urso, e é por isso que o cérebro entra em plane mesmo, e aí, enfim, as implicações, se não são momentâneas, se não são imediatas, eu digo, ainda na primeira infância, vem em alguma fase na adolescência, com certeza que vem mais com a nossa carga hormonal de novo e emocional, então, a gente põe para fora tudo aquilo, ou é recalcado novamente e vem na maternidade, toda essa violência, esse recalque, enfim, a gente vai tendo os nascimentos internos, quase que para re... programar esse cérebro, então, eu estava aqui na infância, meus pais não me organizaram, não me organizaram, eu fui recalcada, então, eu entrei em estresse o tempo todo, na adolescência, eu tenho agora tamanho para enfrentar quem me recalca, e nesse tamanho para enfrentar quem recalca, eu posso, de novo, receber um embate, ou vencê-lo, se eu venci, eu consigo agora passar a me organizar, e mostrar para o meu cérebro que existe uma maneira de se organizar, e que eu não preciso ficar em estresse, mas se, de novo, na adolescência, que eu venho com toda a minha força, e claro, desproporcional, e matura, a segunda criança, mas ali era o nosso momento de ensinar, e espelhar isso, se eu, de novo, sou recalcado, venho na vida adulta, a gente ouve nas doenças específicas, enfim, então, o nosso cérebro, ele fica buscando por novas oportunidades dessa organização, por quê? Porque ele estressa, ele não consegue viver, e se desde a infância estou em estresse, ele sempre busca por sair desse estresse, por isso a depressão, por isso as crises de ansiedade, que são os extremos ali, é um colapso, assim, é assim, eu não consigo, enfim, então, a gente tendo clareza, de que desde aquele momento, que eu decido não dar meu corpo para a criança, na hora do sono, de que eu decido que essa criança não pode ficar no meu colo, eu estou, essa criança chora, essa criança demanda, e esse não organização, que foi tudo que eu falei para vocês até agora, desse cérebro, é o que ocasiona o trauma, então, quando a gente fala em sono e apego seguro, a gente quer trazer para vocês, é, como é que eu posso trazer para a criança, uma relação de organização, uma relação respeitosa, amorosa, enfim, como eu posso, enquanto pai, e profissional, que está assistindo aqui a palestra, e vendo como que no consultório pode passar, promover, essa aproximação, esse contato, essa organização, sabendo que esse cérebro precisa disso, a partir desse momento, a gente vai se indagando, a todo momento, se aquilo que eu estou fazendo com essa criança, com esse adolescente, com esse pré-adolescente, se aquilo que eu estou fazendo, está organizando esse cérebro, ou está desorganizando, se aquilo que eu estou fazendo, ele beneficia esse cérebro, ou desorganiza esse cérebro, e aí, para a gente começar a ter, quase que um passo a passo, para começar a ter esse olhar respeitoso, a partir do sono da criança, o API, o Attachio Empowered Internet, ele desenvolveu ali, ele materializou ali, oito pilares, para que eu consiga, passar, a partir de agora, que eu tenho esse conhecimento, a agir de forma amorosa, e respeitosa com a criança, sabendo o que, que isso é uma necessidade básica, para esse indivíduo, crescer, emocionalmente sadio. E por que a gente, a gente não fala assim, física e emocionalmente, porque é meio que óbvio, mas só para trazer uma assim, se esse indivíduo não está emocionalmente sadio, ele fisicamente não está sadio, como que é mente santa, a opção mesmo. Então, às vezes a gente está emocionalmente, adoecido, então a gente já começa a sentir, a desconexão com o mundo externo, o cansaço, a desorganização, enfim, e se a gente vai ignorando o nosso estresse, vem a dor, vem o corpo físico, então vem as doenças, enfim, então tem autores também que trazem isso com muita clareza, e beleza também, para a gente começar a entender que nosso corpo, assim como a criança se comunica com o choro, com a demanda, com a necessidade de contato e tal, o nosso corpo também se comunica o tempo todo, mas a gente pode ignorar assim, quando a criança ali, desde a amamentação, onde eu violento a criança aqui, eu que sei que a hora que vai amamentar ou não, essa criança está comendo demais, essa criança está comendo de menos, essa criança, quando eu começo aqui a não confiar na natureza, verdadeiramente acreditar que eu sou mais, entendo mais dessa criança do que ela mesma, mesmo aqui no sono, quanto eu violento a criança no sono, quanto eu espero que ela durma mais do que ela precisa, espero que ela durma menos do que ela precisa, espero que ela durma nos momentos que são importantes para mim e não para ela, espero que ela, a criança vai evoluindo, um bebê é para, se tivesse em condições naturais de temperatura e pressão mesmo, de uma mãe que está ali observando o ritmo daquela criança, como aquela criança se comunica com os movimentos, está interessada naquele ser ali, a gente vai se desconectando, eu, Juliana, como é que é? Que hora que eu ponho para dormir? Qual são os horários dessa criança? Eu fico buscando no mundo estendo as respostas que só eu vou poder ter, e aí aquela profissional vai e me responde, esse bebê tem que dormir tal, tal e tal, e eu começo a robotizar aquela criança, entra no quarto, faz ela dormir, não quer, é uma luta e volta, e essa criança não dorme, e já rotula a criança, e daqui a pouco busca um psiquiatra para poder ver se ela precisa medicar, busco um neurologista para ver se essa criança tem um problema na cabeça, vem sendo assim, vem para o problema mesmo, porque não dorme, como a gente vai realmente desconectando a nossa essência, robotizando a nós, que já estamos acostumados, agora robotizando essa criança sem sentir, então assim, quando a API causa esses oito pilares, é para começar a trazer para a gente uma estrutura, para que a gente saiba qual que é o passo a passo dessa filosofia científica aí, como eu posso então começar a entender um pouquinho melhor sobre a essência humana, sobre o ser humano, suas necessidades básicas, e como eu posso cada vez mais e melhor responder as necessidades da criança. E se a gente for conceituar assim, se vocês não lembrassem mais nada desse encontro hoje, eu só queria que lembrassem de uma frase, o que é apego seguro? Apego seguro é eu responder com assertividade o indivíduo com quem me relaciona, e aí eu construo uma relação de vínculo, vou trazer para a nossa realidade que fica mais fácil materializar. Eu tenho uma relação de amizade com a Ju, se eu ligo para a Juliana de três em três dias, aí eu sou super amiga dela, por que eu sou amiga da Juliana? Porque eu ligo para ela de três em três dias, porque eu passo na casa dela e levo ela para não sei aonde, porque ela precisa da minha carona, eu não consigo materializar. Como é, o que alimenta a minha relação de amizade com a Juliana? Quando a gente conversa, as trocas que há, como ela, eu alimento ela com as minhas informações, como isso faz sentido para ela, o que faz ela se aproximar de mim, como a gente se interessa pelo que cada uma traz, e esse mútuo interesse, ele faz com que a gente se conheça cada vez mais, então eu sei que agora a Juliana não está bem, não porque ela me contou que, não, eu percebo que ela não está bem, eu vejo que ela está mais reativa, eu vejo que ela está... Então, e com o nosso parceiro, a nossa parceira, como a gente também, com um convívio, mas um convívio interessado, que eu posso me conviver com alguém completamente desinteressado no meu mundo, da minha realidade, e nem sei o que aconteceu pela pessoa, se ela está bem, se ela está mal, e até me surpreendo quando ela compartilha alguma coisa, de tão desconectada que eu estou, mas se alguém falasse assim, como é que você vai reconstruir seu casamento? Você fala assim, ah, já sei, vou reconstruir meu casamento, sim, eu vou fazer jantar todo dia, eu vou... Não, a gente vai com uma terapia, a gente vai entender onde exatamente a gente não está se conectando, quais são os desafios, qual que é a expectativa nessa relação que eu não entrego, quais são as minhas expectativas nessa relação que eu, que ele não me entregue, enfim, como a gente sempre, quando quer se relacionar, né, a gente busca e a gente se interessa pelo outro, que é conhecer cada vez mais o outro. Então, como é que a gente vai se vincular com os nossos filhos em ações, em funções? Não vamos. Vamos só nos relacionar com eles, com interesse, conhecendo-os cada vez mais, sendo assertivos. Meu filho, quando ele age assim é porque ele está com sono, ele age assim é quando ele está com fome, ele age assim quando ele quer meu contato, ele age assado quando ele quer movimento, ele age, né, então, cada vez mais eu me relaciono e cada vez mais eu conheço a criança e sou assertiva. E, Lívia, mas você falou do interesse de nós por eles e deles por nós. O interesse deles por nós, gente, é inato, né, eles nascem completamente apaixonados, interessados por esse ser que cuida deles, né, e esse cuidador principal que é mal ou bem, quando eu choro, se aproxima e eu me apaixono por quem eu sei que vai ser, que vai representar a minha sobrevivência aqui. Então, gente, a criança às vezes, às vezes não, nós passamos a infância inteira interessados nos nossos pais e tentando atendê-los nas suas necessidades, sermos assertivos em tão quanto de nós está aqui, porque o sonho dos pais era que a gente fosse um funcionário, que passasse um concurso, quantos de nós estamos aqui nesse movimento de atender, de sermos assertivos naquilo que desejavam. Ou, porque o meu sonho é, o sonho do meu pai era que eu fosse tal e hoje eu sou, né, minha mãe falava, ela queria ser ser odonto, e eu, né, acabou que eu fiz odontologia. É assim que a gente vai caminhando, sem perceber, mas tentando acertar naquilo que aquele, que aquele que eu mais amo, deseja, né, tentando materializar também, porque, na verdade, eu estou aqui dando meu contato. Não é igual ficar hoje junto, não, hoje não posso, tem trabalho isso aqui. Vamos, vamos ficar, vamos dormir juntos, não, não posso. A primeira necessidade da criança, esse interesse é estar conosco o tempo inteiro, né, e a gente vai afastando e vai tentando materializar-se também, já que não é por emoção que seja por função, então eu vou ser melhor aluno, então eu vou estudar aquilo que, né, tem uma carreira, como meu pai sempre sonhou, como minha mãe sempre sonhou, enfim, a gente vai respondendo esse mundo, nos relacionando, né, só pra gente materializar isso. Então, a criança, ela sempre teve interesse por nós, sempre terá, né, e como é que a gente retribui isso, né, quando a gente não retribui, a gente ensina-os que relações tóxicas são ok, né, ou seja, ame quem não te ama, ame quem não te responde assertivamente, ame quem te violenta, ame quem ignora o que você sente, o que você pensa, ame quem passa por cima das suas necessidades, a gente deturpa completamente as relações sem perceber, né, e depois a gente, eu lembro quando eu tava com o meu marido, assim, a gente ainda, não faz nem tantos anos não, mas vamos dizer, ainda com menos repertório pra eu me comunicar com ele, né, mas uns três anos atrás, ele assim, ah, eu tenho muito medo do Miguel se relacionar com gente tóxica, né, e hoje eu falo assim, os tóxicos somos nós, que a gente não sejamos, tomara que não, que eu vou ter certeza que eu fui tóxica, então, vai ser muito difícil pra mim, então, é como a gente, né, eu falo assim, Ricardo, como a gente tem que ter clareza de que o espelho, nem é da nossa relação de pai não, tá, gente, o espelho da minha relação com eles, né, o que é relação aqui, que eu construo é que vai ser a verdadeira relação lá fora, então, se eu sou violenta, se eu sou agressiva, se eu sou distante, se eu sou rígida, né, quantos de nós vai procurar pessoas muito idênticas ou opostas, por quê? Opostas porque eu sou o rígido, o autoritário, o agressivo, né, ele vai ter, assim, né, a posição, ou eu alinho, copio, e sou esse ente, né, sou, digamos, o que vai, o que vai recalcar ou sou recalcado porque estou habituado e não, e nem, e nem reconheço mais isso no mundo, lembrando que o apego seguro, gente, ele, ele faz com que a gente, a gente nasce com essa antena da autoestima, né, o que eu preciso é importante, minhas necessidades são importantes, eu preciso lutar por elas, para eu estar bem, enfim, eu tenho que buscar sempre o meu bem-estar, enfim, essa é a nossa antena, nossa construção, né, uma antena interna, né, mas está ali, íntegra, e quanto mais nossos pais vão nos violentando, com afastamento, né, deturpando nosso sono e interrompendo, intervindo no nosso sono, nas nossas necessidades básicas de alimentação, sono, excreção, que é o desfraude, enfim, quanto mais intervém, essa antena da integridade, ela vai sendo quebrada, quebrada mesmo, então, aqui, eu, criancinha de recém-nascida, eu detecto muito bem que aquele cuidador não está respondendo as minhas necessidades, e depois eu paro de reclamar, porque essa antena vai sendo quebrada, né, eu achei que era importante, não é, achei que, e aí, quando eu vou para o mundo externo, gente, essa antena está quebrada, eu não reconheço aquilo que me faz mal, porque aquilo que era o que me fazia conectar com o óssea, que perceber, ela, ele desensibilizou, então, eu vou para o mundo externo e não reconecto, então, a gente falando de sono, é uma grande oportunidade de a gente não quebrar essa antena, dessa autoproteção, dessa, dessa sabedoria interna do que eu preciso, de como eu luto por esse contato, e como a criança nos convida para a nossa essência humana, né, de contato, de carinho, de proteção, né, enfim, então, se eu não recebi, ele me demanda, então, ele pede agora, a história começa toda de novo, e eu tenho uma escolha, na guerra de desejos, falar assim, mas agora eu sou adulto, e são os desejos dele que são importantes agora, porque, quais são os desejos da criança e do adulto, gente, da criança ela tem fome agora, e ela precisa de agora, e eu falo, não, não, agora não é hora de comer, você acabou de comer, você vai comer só na hora do almoço, você não quis comer o café da manhã, é só no almoço, sendo que, quem aqui tem fome vai falar pra si assim, não, só na hora do almoço, se eu tenho fome, eu falo, é agora, eu preciso comer, nossa, eu vou ligar, eu vou pedir comida, nossa, eu tenho que, eu tô aqui querendo ir no banheiro, não, não vou no banheiro, não, porque eu só vou no banheiro na hora do intervalo, não, gente, a gente levanta e vai no banheiro e volta, se você pode estar com o presidente na sala, você fala assim, muito, né, e nas salas de aula, a gente violenta as crianças o tempo todo, tem hora pra ir no banheiro, não pode ir no banheiro, né, como assim, toda hora destruindo, destruindo, destruindo essa, essa clareza que a gente tem, aí a gente é adulto, tá lutando por nossa beleza, agora eu quero descansar, e você vai chorar? Não, sem entender assim, nossa, foi assim que começou, eu até hoje ficar preocupado, né, com o meu bem-estar, porque eu não tive ele atendido, então deixa eu atender meu filho, consciente de que eu atendendo ele, me adaptando a esse ritmo aqui, eu também estarei em bem-estar, né, a gente nem experimenta esse outro lado, por isso que a gente, ainda se reforça um lado de que a gente sofre quando atende a criança, de que é uma autoflagela, que é uma mentira, porque vendo autoflagela, porque eu espero receber algo em troca, então eu vejo se alguém vê que eu tô me matando, será que alguém vê? Vem cuidar de mim? Né, porque tá difícil cuidar dessa criança, deixa eu deixar óbvio que alguém tem que cuidar de mim, enfim, né, pra gente sair desse lugar infantil, e olhar pras nossas crianças com muita clareza e organização. Então, quais são os oito princípios da criação com apego, para a gente começar a olhar com mais clareza pra essa filosofia aí? Primeiro, gente, é a gente se preparar pra gravidez, nascimento e parentalidade, né, então a gente tem que, então o que a API tá colocando aqui pra gente? Ter certeza que a gente precisa estudar pra ser pais, sim, é o que vocês estão fazendo aqui, nós estamos, são nas literaturas, né, onde eu alimento a minha mente, que é um autocuidado, né, com algo que reverbera aqui, que faz sentido, e tô cada vez mais conhecendo e entendendo de infância, né, que vai ser essa caminhada que vocês tornam aqui na STJ. Pra eu saber que eu vou promover essa relação com apego, então eu me preparo pra gravidez, pro nascimento, pra ser pai, pra me relacionar. Eu alimento com amor e respeito, então eu vou respeitar o ritmo dessa criança, confiar nesse ritmo, são as necessidades dele, não é necessidade do meu médico, é necessidade dos meus pais, é necessidade, né, como eu fui, o que eu acho, né, confiar nessa necessidade interna, lembrando dessa antena interna que eu não quero quebrar, não quero degradar, que ela é sábia, né, ela que vai proteger esse indivíduo pelo resto da vida, e que eu não seja destruidora dessa sabedoria. Até trazer um exemplo aqui pra vocês, meu filho tava fazendo uma ecoterapia, né, aí eu cheguei lá na ecoterapia, e aí a psicóloga fazendo entrevista comigo, né, por que que eu tava ali, qual que era o meu desejo, ela falou, o que que você espera da ecoterapia? Eu falei assim, eu espero não atrapalhar a ecoterapia, né, eu espero com os meus contextos. Dentro da minha casa ser violenta, estressar meu filho, fazer qualquer coisa, que impeça que ele tire todo o proveito que ele pode tirar dessa terapia, e dessa relação com o cavalo, enfim. Então a gente começar a ter essa clareza do quanto a gente tem que, como pais, é quase que fosse, enquanto pais a gente acha o quê? O que que falam pra gente? A gente tem que mudar essa criança, mudar essa criança, mudar essa criança, que a gente tem outro lugar, como que eu posso me melhorar, ter essa auto-educação, me transformar cada vez mais pra proteger essa criança e essa sabedoria dela. Gente, é um movimento completamente diferente do que todo mundo traz pra gente. Então, confiando que essa criança é saiba, Lívia, sabe a nada, meu filho, ele dá um piti, porque a gente teve que ir embora da festinha. Sábio? Olha só como é ruim terminar, parar com algo que dá no prazer, né, e eu vou nomear, é muito ruim, quando uma coisa muito boa termina. Eu também não gosto. Vem cá, dá um abraço pra mamãe. É muito ruim mesmo. Então, ela também não gostava, né, quando aí eu vou lembrar, nossa, olha só, isso é tão natural. Eu também, como eu não gosto de, de estar numa festa e essa festa acabar, ou estar não fazendo uma coisa boa e alguém me interromper, que é o filho chorando, uma coisa, como eu me frustro, como essa criança não frustra. Então, assim como eu não quero ter essa raiva quando a criança me interrompe numa coisa que me dá pra ver, deixa eu ensinar o cérebro dela que tá tudo bem, que vai acontecer isso inúmeras vezes e que a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, assim como a gente faz um caminho mesmo de como eu protejo essa sabedoria de que é ruim, né, é ruim, mas eu não vou saber lidar com isso, né, mas eu sei que aquilo é bom, então eu não vou deixar de tão, o que a gente faz, né, gente, a gente foi tão recalcado, né, então, hoje a gente ia pra festinha, dona, eu vou dar um exemplo bem grotesco, assim, mas só pra materializar. Eu ia pra festinha, ia embora, chorava, apanhava em casa, na casa você vai ver, aí apanhava, dentro de casa, chorou na festa, porque não sei o que, né, e uma vez, e duas, e três, aí hoje eu sou uma adulta que tem até as festas, tô nem sabendo, que é, eu não sei lidar com o desprazer de alguma coisa que eu gostava tanto, não é isso, só que eu já desconfigurei isso, aí hoje a gente fala que a gente adora ficar sozinha, a gente adora, nossa, né, tempo todo que a gente já vai registrando a violência que a gente viveu, e eu vou reforçando, na minha própria compreensão, da minha história, na história que os outros compartilham comigo, né, então hoje eu estava com uma profissional, ela falou assim, mas eu adoro ficar sozinha, quem não adora, né, e eu pensei, é, mas isso não é nada do mamífero, né, a gente adorar ficar sozinha, né, a gente, vamos ver um descobritinho, esse animal se isola, todo mundo, que animal estranho, né, porque não é natural, né, gente, a gente se isola, a gente gosta do silêncio, a gente gosta, é, se a gente perguntar assim, o que te dá prazer? Poucos de nós saberá responder assim, isso me dá prazer, né, não, me dá prazer ir pro bar, beber, verdade, porque no dia seguinte, você tem ressaca, quando você vai ver, é o jantar, depois você passa mal, então a gente nem sabe o que te dá prazer, né, a gente, se, ah, é jogar, eu que adoro jogar um buraco, é jogar buraco, quando você vê com uma turma tóxica, que, sabe, que você passa a noite lá tentando se vigiar, com a conversa, com isso, com aquilo, isso é prazer? Então a gente nem sabe reconhecer nossos prazeres, o que nos faz bem, porque a gente foi o tempo todo interrompida, né, essa nossa, essa clareza e esse autoconhecimento. Então, é, preparo pra gravidez, nascimento e parentalidade, alimentar com respeito e amor, saber que essa criança sabe, vai saber conduzir, então é, quanto eu posso não intervir no ritmo do meu filho, aí eu vou saber cada vez mais que eu tô sendo assertivo. Na pandemia, sobre alimentação, gente, na pandemia foi assim, uma escola pra mim, porque as crianças não tinham fome no almoço, sabe, assim, era óbvio, né, mas na rotina antes, iam pra escola, e de manhã tinha o ritmo da casa, tem que almoçar, vai pra escola, não sei o que, aí, o que que eu vou lá? Eu vou na nutricionista e falar que meu filho não almoça, não gosta de almoçar, só come besteira, não, é porque eu não respeitei o ritmo mesmo, e quando eu vejo na pandemia, duas horas come como ninguém, come em prato cheio, repete, eu falo que eu falo que eu nunca vi qual que era o ritmo real dessa criança, eu já tô num nutricionista, já tô dando vernífico, dando suplemento, não sei o que, né, de tanto desconhecimento de ritmo, responder com sensibilidade, que foi esse exemplo que eu dei, né, de como a gente, é, olha aqui, não esperar que os bebês se autoconfortem, eles precisam de pais calmos, amorosos, empáticos, pra ajudá-los a aprender a regular suas emoções, Lívia, mas eu tenho que ser perfeita, agora pronto, agora pra ser pai, eu tenho que virar Buda, não, gente, eu preciso reconhecer que eu não estou bem, buscar por esse bem-estar pra cuidar, né, então não vai adiantar eu trabalhar 24 horas por dia, eu me estressar, eu tô num ambiente tóxico, eu tô, e aí o meu autocuidado é ir pra academia, e não sei o que, tudo que me perturba, porque eu tô preocupada com o corpo, com o peso, nada que é, ah, eu desejo fazer isso, o que eu mais gosto é fazer isso, me faz bem, enfim, como a gente realmente ter a percepção, sabendo que criança precisa de um pais amorosos e calmos, o quanto eu sou só violência, porque eu internamente estou completamente desorganizada, então como eu me organizo pra poder estar calmo e amoroso aqui, sabe, então assim, enfim, né, usar o toque estimulante, né, então como a criança precisa de contato, precisa de carinho, precisa de abraço, precisa de cama compartilhada, gente, lembrando assim, reforçando aqui uma compartilhada em relação ao sono, quantas crianças passaram a dormir bem, dormindo com os pais, o que é criança que dorme mal? Ela acorda de tempo em tempo, vai pro quarto dos pais, ou acorda muito cedo, vai pro quarto dos pais, o quanto que a gente vive isso, porque tá nesse distanciamento, quando você põe perto, mas agora sim, você tá falando uma bobagem, porque meu filho dorme comigo, e acorda de hora em hora, o quanto eu faço isso com desprazer, então todo momento que ele acorda, e eu maltrato, e eu reclamo, e eu brigo, e essa criança fica desorganizada, e acorda porque tá desorganizada, e estressada porque estressa, com alto nível de cortisol, eu não consigo dormir, com pais responsivos, sem sensibilidade, meu cortisol fica alto, meu cortisol fica alto, mais eu desperto, mais eu desperto, mais violência eu recebo. Quando meu filho desperta, eu respiro fundo, e vai, abraço, então a gente vai ter que realmente entender, assim, é comigo, eu tenho que estar calma, eu tenho que estar organizada, eu tenho que baixar esse cortisol, não é esperar que a criança, qual que é o nosso sonho, que o nosso filho não acorde mais, e o que eu promovo pra isso, o que eu faço, quais são as minhas ações, eu verdadeiramente espero um milagre, e quanto que o dia inteiro dessa criança estressada, angustiada, frustrada, quanto que esse nível de cortisol atrapalha o sono dela no fim do dia. Então, gente, tudo que eu tô falando aqui, parece que, eu quero que vocês entendam que tudo tem relação com o sono, porque o sono é a minha entrega, o sono é eu estar confortável, o sono é eu estar com níveis hormonais baixíssimos, tá com a adenosina, meu cansaço lá em cima, o cortisol lá embaixo, tá na condição perfeita pra adormecer. Mas, se eu tô com nível alto de estresse, em função das frustrações, das minhas necessidades, que foi tudo que eu respondi e contei aqui pra vocês, eu tô compartilhando, essa criança não dorme bem. Então, a gente vai estar aqui nesse contexto. O toque estimulante, garantir um sono seguro, físico e emocional, então, ter clareza, que olha só, eles podem acordar ocasionalmente durante pesadelos, dentição, doenças, picos de crescimento, ou durante períodos de transição, e como resposta ao estresse dos pais. Por quê? Pais estressados aumentam o nível de cortisol que impede que eu durma. Então, é um dos pilares da pele do seguro eu me organizar pra que esse momento do sono seja agradável pra criança, seja seguro pra criança e promova essa saúde dele pra que ele possa estar bem pra adormecer. Poder ser cuidados consistentes e amorosos, né, gente? O quanto também eu posso ser... Eu vou falar entre aspas, porque se eu convivo muito pouco com meu filho, a gente tem que ter essa tensão. Se eu trabalho o dia inteiro e convivo pouco com meu filho, pouco tenho tempo pra conhecer. Se no tempo que eu chego em casa é a hora que eu quero fazer a criança dormir, praticamente zero de relacionamento, de conhecimento, de troca, enfim. Então, como a gente tem que estar muito entendendo que quando eu passo o dia no trabalho, é a hora que o meu desejo está sobrepondo da criança, a criança está comigo o dia inteiro, né? E aí eu tenho a necessidade de trabalho, enfim. E o problema não é a gente trabalhar, não, tá, gente? O problema é a gente trabalhar e chegar em casa e manter a energia pra maternar, pra estar com aquela criança, né? Então, quem ganha ali toda a minha energia? Eu tô no trabalho, né, Gil? Aí eu invento projetos, eu faço tudo, eu tenho energia, assim, porque... E chega lá, eu não tenho nada pra dar, né? E o quanto que também eu tenho que estar consciente que essa energia, tudo que eu promovo aqui, é importante pra essa criança, né? Então, não é deixar de trabalhar, mas eu ter consciência de que eu preciso ter energia pra esse indivíduo que tudo na vida dele somos nós. Tudo. É só tudo da vida dele. É esse ser que cuida dele, né? Enfim. E na minha ausência, então, eu me preparar pra ter esse cuidado consistente, amoroso, né? No tempo que eu estou junto. e o quanto é consistente e amoroso quem cuida do meu filho na minha ausência, né? Então, assim, ai, Gil, eu sei que na escola... Não, minha escola... Nossa, é horrorosa! Como assim? Eu passo... Tá tudo bem? A escola ser horrorosa? Eu discordar com o que a escola faz? Meu filho reclamar que... Minha filha fala... Como eu adoro essa escola. Eu só acho que... Eu só não gosto da minha professora porque ela me obriga a comer. Aí eu sinto, tá, e lá vai eu, vou lá na escola. Falar, olha, aqui em casa a gente não obriga a comer. Isso aí que pra vocês é importante. O quanto eu posso apoiar vocês nesse contexto? Pra vocês é importante que ela ponha no prato? Pra vocês é importante que ela participe de um ritual? Mas eu não quero que eu brigue ela a comer. Então, assim, o quanto que eu posso facilitar, né? Mas não... Não violentar meu filho, né? Pra atender outro adulto, pra atender, né? E quanto a gente também é um instrumento também de aprendizado pras outras pessoas que também estão curiosas, interessadas, né? Na maneira como a gente já olha pra infância. Enfim, então, eu tenho muito cuidado mesmo com quem cuida do meu filho, né? Então, quem cuida do meu filho é a minha cunhada. E eu... Aí tô na conversa aqui. Nossa, Gil, não, detesto minha cunhada. Como eu deixo meu filho com alguém com quem eu não me relaciono bem? O quanto isso é forte pra criança que se conecta com essa relação? Que não se sente... A criança, olha só, a criança é tão sensitiva que ela sabe que eu tenho uma relação boa com esse cuidador que eu selecionei que ela não se vincula, né? É quase como se fosse uma traição. É assim, é perigoso cuidar dele. Eu lembro que uma vida de um atendimento, gente, uma família que se me acabaram de vivenciar uma separação, e a mãe falou assim pra mim, nossa, Lívia, ele tava morrendo de saudade do pai. Pai, saiu de casa, né? Eles tiveram uma discussão, aí o pai saiu, o parceiro saiu. Aí o parceiro voltou uma semana depois, assim, assim como saiu do nada, voltou do nada. Ela falou assim, nossa, ele tava com tanta saudade que ele olhava pra mim e olhava pro pai. Olhava pra mim e olhava pro pai. Eu falei assim, não. Ele olhava pra você pra entender como você tava reagindo com aquela situação. então ela olhava pra você e olhava pra ele e falava, deixa eu interpretar o que que tá acontecendo aqui. Esse, ele voltou, isso é seguro pra mim? Eu entro em contato com isso. Interessante, porque você não falou ele correu pra o pai, porque ele ficou olhando pra você e pro pai, querendo entender como é que eles são, como eles são, né, conectados com o nosso sentir mesmo. Então, se eu tenho um cuidador, gente, que eu não tenho, que eu não me sinto bem, não gosto e tal, é um grande problema. porque eu não me vinculo com esse cuidador, esse cuidador não consegue vincular com o meu filho, que tá vivendo uma situação de abandono também, que é um cuidador não assertivo, um cuidador que não trata com carinho. Então, assim, como a gente tem que ter muito, um olhar bem amplo pra esses cuidadores, né, e como eu posso cuidar desse cuidador, né, então, meu filho vai pra escola, o quanto eu cuido dessa professora, o quanto eu sou amável com ela, o quanto eu, 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 eu me vinculo com ela pra ela ter uma abertura de vínculo com meu filho, né, então, assim, a gente tem essa clareza de que eu tenho que promover pro meu filho o trabalho o dia inteiro, mas eu promovo pra ele um ambiente mais saudável possível, que ele se sinta muito bem onde é que ele esteja, né, porque eu promovo isso, né, não que eu espere que o mundo, ah, Gil, não tem nem uma escola que eu gosto, né, não, gente, sai dessa, né, eu sou perfeita e em nenhum lugar é, né, aquela escola me atende um pouquinho mais, então, o quanto que eu posso aproximar esse professor de mim, já que lá tem regra de comida, tem regra disso, tem um monte de coisas que eu não, né, que eu não acredito e que pra mim é violento, mas o quanto que eu posso trazer essa professora pra perto de mim, né, a gente vem nas escolas, a gente vai trazendo, aí a professora, tá, mas eu quero fazer, né, esse seu curso, ah, mas eu quero, né, eu preciso formar na nossa escola, ah, eu quero profissionais que sejam da escola, assim, é porque vai sentindo que tem, né, quando a gente, nós compartilhamos, não uma verdade, mas o que eu sinto e o que eu penso em relação a isso que vocês estão trazendo, causa interesse, porque reverbera, a gente nada mais tá falando, um apego seguro, nada mais é que acessar a nossa essência humana, todos nós sabemos que no momento de choro, eu não quero que ninguém me despreze, eu quero um colo, eu hoje quero um colo, por que uma criança vai ficar mimada se tiver um colo? Eu, o que eu mais gosto, né, é de contato, é de me sentir protegido, eu vou detestar entre um país, uma cidade, onde eu me sinto completamente inseguro, então claro que nosso filho tem que estar em um ambiente onde se sente seguro, onde se sente visto, onde, né, enfim, então a gente tem esse olhar amplo. Praticar disciplina positiva, que sim, é uma filosofia que traz repertório pra gente lidar com as crianças, né, como eu faço, é quase como se eu começasse a trazer pro meu cérebro novas respostas pros meus automáticos, né, e se eu não tiver essa consciência que é só um instrumento pra eu saber lidar melhor, eu começo a manipular a criança, achando que eu tô fazendo e ela não tá mudando e ela continua andando fazendo birra e ela continua não comendo e ela continua querendo ir pra escola, não, como eu cada vez mais sei lidar com essas situações de forma amorosa e respeitosa, não pra impedir a criança de comportar, mas como eu lido com o comportamento dela, é isso que a gente tem que esperar. E esforçar-se pelo equilíbrio da sua vida pessoal e familiar, que é, né, então a gente dirá do que o apego seguro é, nossa, a criança é tudo e eu tenho que ficar lá jogada, sem tomar banho, sem lavar a cabeça, sem sair, sem nada, não, como eu me sinto bem, quando eu sei como eu me sinto bem, eu sei como meu filho se sente bem, eu sei como meu parceiro e minha parceira estão se sentindo bem, eles sabem que eu tô se sentindo bem, então é uma troca, né, entre em harmonia, né, essas relações pra, nesse equilíbrio, pra que a gente conduza essa criança de forma amorosa, então são esses os pilares aí dessa filosofia que a gente, que vão sustentar esse olhar respeitoso pro sono e organizado pra infância. E aí eu vou finalizar assim pra vocês com pontos pra gente pensar juntos aqui. Então, a partir disso tudo que a gente trouxe aqui, né, como, nesse desafio de sono, como eu conduzir com o olhar centrado na criança, né, então como eu posso conduzir o sono de uma forma respeitosa? A gente deve questionar, tá, gente, porque agora não é hora da gente afirmar e entendam que relacionar não é afirmar nada. Ó, gente, pra eu ter um relacionamento bom, tem que fazer o seguinte, tem que ir pro cinema uma vez por semana. Não existe isso, não existe regra. Agora, eu posso questionar, poxa, no relacionamento, a gente tá todo vez, toda sexta-feira a gente tá no restaurante, todo mundo, e por que a gente tá tão afastado, né, são os questionamentos que a gente tem que fazer do que não funciona, do que, ah, é assim que funciona, né, então, o que a gente deve questionar quando a gente vê uma criança com desafios de sono? Quem é o cuidador principal, né, então a criança, ela vai sempre adormecer melhor com o cuidador principal, por quê? Porque a figura aqui representa pra ela a segurança, pra ela sair desse plano aqui, descansar, entregar a mente dela, que a gente entra em estado ali, né, de entrega durante o sono. Quem é o cuidador principal, né, quem é que essa criança referenciou o cuidador principal, gente, é quem a criança busca num desafio, né, então, é interessante a gente também entender que às vezes, eu já vi isso, né, quando eu tô muito afastada emocionalmente dos meus filhos, quando eles buscam a funcionária, quando tem, estou em apuros ao invés de me buscar, isso também é um alerta do qual afastada eu estou, com o culpado eu estou, estressado eu estou, que ele já não vem, não me vem como referência em momentos de apuros, né, machucou, né, e aí, e quando eu estou, quando me procuram, ou seja, aqui, nessa fase, nesse momento, eu tô conseguindo promover essa relação de apelo seguro, enfim, então, a criança, ela sempre elege esse cuidador principal, e a gente precisa entender que, pro ser humano, e pro todo indivíduo, biologicamente, a gente procura figura feminina, e naquele casal, a gente vai falar de um casal, né, homoafetivo, a figura feminina desse casal, tá, gente, então, figura feminina é quem, quem, quem me cuida de mim com sensibilidade, com sutileza, né, essa é a minha busca, então, esse é o cuidador principal da criança, e ela pode alternar, sim, ela tem uma hierarquia, se quem eu elegi não tá respondendo assertivamente, eu vou buscar uma outra figura, e não tá se respondendo, eu vou buscar uma outra figura, e sabendo que ela vai ter preferência por essa figura feminina, né, então, pode ser que eu não esteja atenta, esteja vivenciando, né, um estresse, muito afastada emocionalmente, a criança, se tiver ela minha avó e o pai, ela vai eleger a avó, se ela estiver, né, movimento sutil, se ela estiver sensível e tal, se não ela busca o pai, mas sempre lembrem que tem uma hierarquia aí, primeiro, dessa sutileza, dessa sensibilidade, né, e uma preferência, sim, que é biológica. Expectativas em quantidade à hora de sono, né, a gente deve se questionar o que é dormir bem, o que não é dormir bem, o quanto que eu quero que minha criança, ela acesse, ela responda aquela tabela, e hoje, com todos os estudos que eu tenho, né, de sono, como ainda é, é, muito, mentirosas, essas tabelas de sono, gente, que tem em todas as literaturas, por que elas são mentirosas? Porque a gente tem uma sociedade patriarcal, autoritária, hierárquica, onde a gente conduz da criança a dormir. Então, se eu faço um estudo lá, pego ali uma amostra, e nessa amostra, é, os pais conduzem o sono da criança, eu pego ali um resultado que não é real. Tá em laboratório, quem que vai dormir bem, cheio de coisa, é muito engraçado a gente pensar, né, isolado dos pais, de uma criança. Claro que não vai mostrar, então a gente tem tabelas mentirosas, e até, quando eu sou entrevistada, tem uma coisa assim, eu falo assim, olha, a real tabela de sono da infância, a gente vai construir, talvez nessa nova geração nossa, que a gente vai começar a ter clareza de quanto uma criança dorme, não dorme, quantas sonecas costumam tirar, quantas, né, porque é como uma sociedade, uma amostra, conseguir não conduzir, não interferir, não direcionar. Vou escurecer a casa, assim da tarde, vou escurecer a casa, não, não fiz nada, né, como a gente interfere, ou seja, então a gente não tem realidade ainda, então qual a expectativa de sono do meu filho? É como ele dorme bem, se ele acorda bem, se ele tá saudável, se ele tá desenvolvendo, se não demonstra cansaço, né, se não acorda, passa o dia choroso, né, gente, então assim, muitas crianças dormem tanto de dia, porque os pais conduzem tanto a rotina do dia, chega às 10 horas, entra no quarto, faz dormir, nina, 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 a criança dorme, aí a criança começa a adaptar aquele ritmo, o mesmo ritmo de dois meses ela tem até hoje, já atendi muitas famílias assim, imagina Juliana, a criança tem um ritmo de três, quatro solares, a criança tem um ano, um ano e meio, mas por quê? Conduzir, e não dorme de noite, claro, porque eu tô fazendo dormir de dia, praticamente tô mudando o ritmo circadiano dessa criança, desse corpo, desse indivíduo, pra atender as minhas necessidades com completa desorganização e de sensibilidade ao que aquela criança precisa, então é observar a criança, ver como ela está bem, se ela, ah, meu filho parou de ter soneca, parou de dormir, ele tá bem? Tá, então pronto, ah, mas porque o mais velho dormia, que bom que agora você tá enxergando que esse não precisa dormir, ele não tem soneca, mas dorme mais cedo, mas acorda mais tarde, mas qualquer situação, né, como a gente confia na criança, expectativas em quantidade de soneca é a mesma coisa, quanto eu observo essa criança, os sinais de sono, quanto eu conheço, quanto esse cuidador que fica no meu lugar conhece essa criança se respeita, enfim, pra eu saber, né, quanto que essa criança precisa dormir, quanto soneca que ela tem e a disponibilidade física do cuidador, né, gente, e esse estado emocional que vai ser prioritário ali pra essa criança se sentir bem, dormir bem, então quando a gente fala de sono infantil, a gente tem que passar agora a ter mais, se questionar mais do que confiar, né, do que buscar dados, do que buscar planilhas, do que comparar com a outra criança, enfim, é permitir que essa criança nos guie. E, enfim, é isso, pra terminar aqui, a gente tem uma certificação na escola, né, que a escola é, somos quatro profissionais, né, a Juliana, a Clarissa, a Flávia e eu que nos juntamos com o intuito mesmo de compartilhar com o mundo, que já estamos aí, né, em vários países já, alunos em vários países já, o que é uma relação de apego, quanto que essa relação impacta na saúde emocional de toda uma sociedade, quantos profissionais precisam se atuar, atuar de forma consciente, por isso a gente tem essa formação em atuação consciente que foi o que a Gil fez, tem uma certificação profissional de sono, que é só pra quem trabalha com sono, então se vocês procurarem um profissional, é com ênfase em apego seguro, né, tem esses pilares como básicos, eu saber se são respeitosos, e quem quiser conhecer mais a filosofia, tem essa formação de apego seguro para pais profissionais. Enfim, então, tô aqui disponível, passei um pouquinho da hora aí, né, mas tô aqui disponível pra perguntas.